E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Train Simulator então. Então galera, eu tô continuando o mesmo objetivo ainda, só que agora falta menos, né? Agora falta só 6.29 milhas para andar. Então segunda missão, quarto objetivo ainda. Mas não pode correr dos desafios, né? Eu acho que é fazer isso aqui. Pessoal, vocês já sabem que eu comento pouco nos vídeos de Train, mas eu já vou comentar menos ainda porque eu tô com gripe, então tá muito ruim de eu falar. Então eu vou já parar de comentar, mas vão assistindo aí e quando aparecer alguma coisa importante eu dou uma comentada aí pra vocês, beleza? Então vão assistindo aí pessoal. E aí 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 hoje eu vou colocar uma câmera diferente aqui pra mudar uma mudada né já faz tempo já que a gente está fazendo um vídeo só naquele só naquela cabine fechada onde vou deixar nessa câmera aqui ó cada uma mudada essa câmera que a pessoa tem como vocês virarem que normal né só pra direita aqui ó que não tem como virar só que tem como virar pra cima pra baixo e para o lado esquerdo até aqui ó deixar ela assim ó virado pra frente e tem uma visão acho que até um pouco melhor a só que quando você coloca a câmera externa quando chega no túnel ó olhando essa câmera até que fica quando você coloca uma câmera tipo de cima aí quando está chegando no túnel aí mudar automaticamente para câmera interna porque aí depois a hora que sai do túnel muda para a câmera externa novamente só que essa câmera que ela continuou dentro mesmo dentro do túnel e deve ser porque ela é bem grudadinho no e na no trem olha lá ele lá na frente ó já fazendo a curva e aí e aí E aí E aí E o sinal aí, ó Cruzamento aqui na frente E aí 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 Esse lugar aqui é cheio de curva, pessoal Esse curva eu acho que ajuda a dar uma segurada no trem e perde a velocidade E aí E aí E aí E aí Olha os vagão granuleiro ali na frente, ó De cada cor E aí 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 o sinal, faz com uma embate de cabeça, aqui, aqui mais um também, já que ele vai mudar de cor, fica olhando, não sei se vai dar pra enxergar aqui de longe, eu acho que não vai dar pra, não vai dar pra ver, vai demorar um pouco pra mudar, estamos quase acabando no objetivo pessoal, falta só mais 2.90 milhas ó, chegou numa parte plana aqui, agora ele tá ganhando mais velocidade, então vai dar pra ele embalar, né, dá uma soltada aqui, pra ele pegar 25, aí, dá uma freada, né, dá mais uma acelerada agora lástima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na frente. Vamos lá. 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 Ah lá, chegamos Eu perdi 3.639 pontos Por causa do tempo Mas é assim mesmo Então o total que eu perdi De ponto é 4.628 Fazer o que, né? É ruim perder ponto, mas Eu fiz o que eu consegui fazer Então já estamos no quinto objetivo Esse quinto objetivo, pessoal É andar 9.11 milhas Até Túnel 4 Túnel 4 linha 1 Então já estamos aí no quinto objetivo De 7, né? De 7 a gente já está no quinto objetivo Deixa eu ver onde que é o sétimo objetivo aqui Ah, é lá no canto Então já estamos no quinto Então pessoal, nesse vídeo eu já vou encerrar aqui Já vou parar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Para quem gostou, dê o joinha Adicione o vídeo aos favoritos E se inscreva no canal aí Para quem ainda não está inscrito, beleza? E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou, fui, tudo de bom E aí E aí E aí E aí